E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa porque vocês já viram que eu aluguei mais um carro pra trazer vídeo aqui no canal pra vocês devido, mano, a chuva forte que teve aqui em Londrina acabou derrubando um monte de coisa então eu falei assim, mano, vou pegar e vou alugar um carro pra mim evitar sair de moto porque tinha muita árvore caída, muita folha, barro na rua e isso, mano, é muito perigoso então eu peguei e aluguei esse carro aqui pra gente dar um rolê e pra vocês verem o jeito que é o negócio, mano é muito top, esse carro aqui é um Cruze 2017 dos novos, é turbo esse carro agora vamos começar aqui a ver o carro, se liga aqui, vem cá, vem cá, vem cá a frente dele, mano, é topzera, tá ligado? Mudou bastante do último modelo e a traseira também mudou muito, ó a traseira do carro, galera, o jeito que é, mano, é muito brava é aquele ali, é o Maicola, e aí, Maicola? E aí, mano, tá chovendo tá, molhou e a gente tá no meio de um mato ainda bem que a gente tá no meio de um mato, né? a gente levou muita sorte que aqui onde que nós tá, quase não molha mas tá começando a molhar e, mano, esse carro aqui, ele é 1.4 turbo também ele é tipo o motor da Audi, sabe? mano, corre demais vamos pegar e vamos dar uma volta nele porque a gente precisa dar uma volta porque senão a gente vai ficar tomando chuva aqui e eu vou mostrando pra vocês o jeito que é o carro vamos lá nossa, ali o negócio tá pitando aqui, mano é porque vai bater nos pauzinhos que tem ali atrás tem que colocar no P aqui, ó vou dar uma partida aqui tá na ré pronto, parou de apitar agora é só vir aqui, ó ligou, moleque e bom, galera eu vou pegar e vou sair aqui de dentro do condomínio pra gente pegar e testar melhor o carro, né? porque aqui dentro não vai dar pra gente dar um cavalinho de pau com o carro dar aquela chamada mas antes da gente sair eu vou mostrar pra vocês o jeito que é aqui dentro é muito top por dentro esse carro o conforto dele, mano, é muito grande é muito confortável esse carro aqui é um Cruze 2017 aqui é o painel dele, ó eita, pego já tocou o Kevin o Kevin tá em todas, hein, moleque aqui tem um negócio aqui, ó pra regular o volante não sei se tá dando pra ver ali, ó o volante dele, ó o jeito que é o painel dele é parece ser um pouco simples mas é bem bonito e aqui é o multimídia dele, ó o multimídia dele tá ali o Kevin novamente ar-condicionado ali a entradinha USB aqui o câmbio freio de mão aqui tá um carregadorzinho meu uma latinha de coca que eu já tomei e uma das coisas que eu achei mais top dentro dele é o painel ó o painel dele o jeito que é, galera é todo tipo assim em couro ecológico e bem costuradinho tem um acabamento assim muito chique, mano muito chique mesmo olha aqui olha, tem uma costura ali que deixa bem aconchegante as saídas de ar-condicionado é... todas em alumínio ali cromadinho o cantinho da porta ali também, ó tem couro ecológico tem água ali da chuva e ali de alumínio também é bem daorinha esse negócio o banco de trás também, ó lá é um couro, pá o negócio aqui é top bom, vamos sair daqui de dentro do condomínio agora então pra gente começar a testar o carro galera, a gente já saiu ali mano, tá chovendo bastante aqui e agora deu uma treguinha tava fazendo mó barulhão no vidro bom, olha aqui o jeito que é o negócio aqui andando já não dá pra escutar nada do lado de fora é fechado o carro, tá ligado? e mano, o bagulho aqui é top, tá ligado? segura, maicola segura quer ver, maicola? ó que da hora por que você abaixou a câmera, maicola? eu não tenho como, cara ficou com medo? não é medo ele é um carro alugado propriamente pro drift não façam isso em casa galera, se liga nisso detalhe controle de estabilidade desligado, hein mano, eu fiquei com medo por que você saiu correndo? mano, eu achei que você ia sei lá, que o carro não ia dar o suficiente ia, sei lá, se bater em mim galera, negócio com controle de estabilidade desligado mano, o carro sai você viu? saiu cantando pneu totalmente, mano ele não segurou, tá ligado? a vizinhança entra em choque ele não sabe nem onde que não ia estar, galera onde não ia estar? mano, isso aqui é uma quebrada nossa senhora vai deixar alguém interessado aqui mano, o bagulho aqui é forte, galera anda muito, mano esses carros novos 1.4 turbo, tá ligado? só que também gasta, viu? gasta pra caramba porque foi um rolezinho, mano já foi meio tanque, mano gasta muito na sua mão também o pneu gasta, né? ah, que essa chuva não gasta tanto, né? eita, pega essa que não entra no drift aqui o louco, o louco cuidado lá embaixo, Mike não é monstro, Marcos? lá dá medo, Mike vai devagar aí mano, tá com medinho, é? um pouco, velho cuidado aí embaixo até eu tô com medo sabe por quê? porque nesse asfalto molhado parece que o carro vai sair demais, mano tipo assim, ó tá ligado? aqui, ó por exemplo você já pode fazer um filme de drift, Mike você tá aprendendo já, não é manja, filho? não é manja dos paranães você tá achando o quê? tá achando que não é fraco? como é cola? o B.O.E. parece que é a viatura aqui, né? mano, o carrinho aqui é top, galera eu gostei desse cruz aqui, mano só que ele tem muito cara assim de carro da mamãe, né? isso que é o problema dele, né? é, tem que dar uma mexidinha dar uma, colocar uma rodinha é, ele tem muito tipo assim ó, o carro da minha mãe, hein? tá ligado? peguei o carro da minha mãe tô dando rolê é muito essa cara olha, você viu? que bagulho louco olha o drift mano, entrou certinho na curva, você viu? esse tiozinho no ponto ali tá em choque eles estavam... que p*** é essa? a Toretto chegando bom, galera agora que eu testei o carro eu vou deixar meu amigo Maikola testar o que que eu tô na cabeça? mano, o cara nem tem carteira vai ser de chuta isso daquela vez, lembra? o cara não tem nem carteira bom, pega e vai de boa vai sossegado não vai tentar fazer igual eu não tentar dar cavalinho de pau só um, só, mano não, nem nenhum cavalinho de pau só? seria só pra quem pegou o carro escondido da mãe quando tinha 13 anos e aprendeu galera, sabia que eu aprendi dar cavalinho de pau? quando eu tinha 13 anos minha mãe, ela saia pra trabalhar e deixava o carro aí eu ia lá pegava três almofadinhas colocava no banco e saia com o carro dela escondido, mano e nisso aí eu aprendi a dar cavalinho de pau eu pegava ficava zoando na rua com o carro da minha mãe e agora aqui tipo assim que eu dirijo eu já sei porque eu aprendi lá atrás, mano não é louco da cabeça, né tio? não é das antigas bom, vamos lá agora deixa eu colocar o cinto aqui, né? galera, eu acho que eu tô muito gordo, mano eu tô com sofrimento pra passar o cinto pela barriga que vocês não fazem ideia vamos lá você tá preparado aí? e hashtag emagrece Mike é no D mesmo, Mike? nesse carro aqui, né? o freio de mão tá puxado ali, ó ai, tô louco foi nossa que drama nossa, ele é top, hein, Mike? da hora, né? ó, tipo, ele encaixa certinho sabe quando, tipo assim só que parece muito o carro da mamãe é, exato não, mas é só colocar uma rodinha da hora, né? que já era mas ele é top, mano ó sabe, não sei explicar mas sabe quando o carro tipo, encaixa assim dá uma esticada vamos ver ele é top mesmo, né, mano? vou chamar o horse aqui, Mike não o quê? deixa eu chamar o horse, mano tá doido vai matar nós você pensou? o cara nem tem carteira de tentar dar um cabelinho de pau aqui ele ferra nós, mano já bate num poste hippie hippie mike 021 e Michael Warren aí pisa o pé, Michael ah, mano ó, o bagulho anda, hein freio, freio ai, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu tá lá uns 500 metros daqui, cara pessoal, ele bate naquela pedra ali tá escrito Ivan quem que é o cara que escreve Ivan numa pedra? meu Deus o Ivan Ivan é louco da cabeça vai, Michael última esticadinha última esticada aqui, ó pra ver se vai longe do buraco pra você não ter que desviar dele olha ele aqui, ó já passei no meio tá bom freio uma curva nossa, freia lá imagina puxar o horse aqui, Mike mas bate lá naquela pedra que tá escrito Carol tem tanta pedra aqui que dá pra fazer tudo no nome do alfabeto e aí, Michael pronto, senhor chegou no seu destino o que você achou do carro? ó, sério é difícil, mano quando você pega o carro e encaixa tipo assim, não sei explicar mas sabe quando você se sente confortável dirigindo? Dead Home tipo, eu tô muito confortável dirigindo assim, ó eu tenho visão certinha no Corolla não sei se era o banco que tava mais baixo e tal mas eu olhava pra frente e você não viu o carro completamente é a altura do banco é, eu não sei explicar mas esse aqui parece que eu encaixei melhor entendeu? tipo assim, questão tamanho ele é do tamanho certinho aqui pra mim, ó não é tão pequeno não é tão grande o lance desses carros é que você tem que pegar também e ajustar o banco bem certinho pro jeito que você dirige porque ele tem a regulagem de altura pra não precisar fazer o que eu fiz lá no Escort que minha mãe tinha que era colocar as almofadas e também dá pra você passar o banco pra frente pra trás e dobrar aqui isso aí todo carro tem, né mas alguns carros antigos não tem esse negócio de levantar o banco pra cima, sabe? e isso aí ajuda bastante na hora de dirigir bom galera testamos, mano o novo Cruze e eu espero que vocês tenham gostado beleza? se você gostou não esquece deixa o like no vídeo e quem não for inscrito se inscreve aí bom, vamos encerrando por aqui muito obrigado todo mundo que está acompanhando e até a próxima é nóis valeu fui